Música Turminha boa, educação de jovens e adultos Sejam bem-vindos a nossa aula de história Aula dessa disciplina maravilhosa Que agrega muito nosso conhecimento Não apenas conhecendo o passado Mas também compreendendo o nosso presente Vamos então a temática de nossa aula Vamos lá, galera Aula de número 9, objeto de conhecimento A emancipação política do Brasil Detalhamento, a corrida do ouro A conjuração mineira e a conjuração baiana A gente vai começar a compreender então Todo o processo que culminou ali Na emancipação política brasileira Então galera, sem mais conversas Sem mais delongas Vamos à nossa aula Música Vamos então analisar a corrida do ouro Ou seja, quando aqui na colônia Brasil Quando eu falo aqui na colônia Brasil No nosso país Até porque a gente sabe Se vocês não sabem É interessante frisar para vocês agora A colonização portuguesa na América Ela é dividida em duas colônias distintas A colônia Brasil Que engloba a região onde hoje É centro-oeste, sul e sudeste E nordeste também E a colônia do Grão-Pará e Maranhão Que viria a ser Grão-Pará e Rio Negro Posteriormente que compreende essa parte de cima Da região norte Onde hoje a gente está inserido Mas galera, a gente vai compreender Como que começou a chamada Corrida do ouro O ciclo do ouro A mineração no Brasil É interessante frisar para vocês Que durante muito tempo Indivíduos que ficaram conhecidos Como bandeirantes Desbravaram os chamados sertões O interior da colônia O interior do Brasil Vocês imaginam que a colonização Ela começou pelo litoral Então os bandeirantes Eles foram os desbravadores Por assim dizer Que saindo do litoral Em busca de riquezas Desbravaram os sertões E conseguiram então descobrir Achar, por assim dizer Grandes jazidas de ouro Os bandeirantes Muito embora Sejam considerados ali Principalmente na região Sudeste São Paulo Como heróis Desbravadores Eles não são bem heróis Eles foram responsáveis Entre outras cidades Por o extermínio De populações indígenas Inteiras Então a figura Desses bandeirantes Ela é bem ambígua E discutível Tá bom gente? Vamos ao texto Então para a gente compreender Um pouquinho mais Sobre esse nosso Novo momento da história Vamos lá galera A Corrida do ouro O ciclo do ouro Só para frisar Tá gente? Esse termo O ciclo econômico Ele é bastante discutido Por alguns historiadores Que afirmam que não foi Bem um ciclo econômico E que até mesmo Esse conceito De ciclo econômico Ele não se aplica Ao Brasil colonial Mas como a gente Tá buscando nesse momento Ser o mais didático possível A gente vai abordar Essa nomenclatura De ciclo do ouro Foi o período O período da história Brasileira Da história colonial Brasileira Em que a mineração De ouro Foi a principal Atividade econômica Ocorreu no período colonial Durante quase todo o século XVIII Nas regiões de Minas Gerais Goiás E Mato Grosso Que viria também Ser o Mato Grosso do Sul Porque o estado Do Mato Grosso Ainda não tinha sido Desmembrado naquele momento Galera É importante dizer Que ainda hoje Várias cidades Tanto mineiras Um exemplo é Ouro Preto Sabará E própria Diamantina Também foram responsáveis Enriqueceram ali Graças a esse Momento econômico Goiás também Gente Várias cidades Eu posso destacar A cidade de Goiás Conhecida como Goiás Velha Que também foi ali Influenciada diretamente Pelo ciclo Pelo esse momento Da mineração no Brasil E também Cidades históricas Do Mato Grosso Gente À medida em que Se achou ouro Nos sertões Vamos então Imaginar Esse momento Histórico Onde o Brasil Passava Quando se encontrou Ouro No Brasil Essa notícia Ela se espalhou Não só entre os outros colonos Mas entre os próprios Portugueses Vocês devem imaginar Né galera O frenesi Que aconteceu na colônia Quando foi descoberto Que em determinada Região da colônia Se poderia Encontrar Ouro Que era um metal Precioso Que de certa forma Despertava a cobiça Dos colonos Logo galera Não apenas os paulistas Mas outros indivíduos Correram para a região Dos sertões Nas conhecidas gerais Então Na busca Do enriquecimento Fácil Daí o nome Galera Que vocês devem ter associado As Minas das Gerais Que viria a ser o nome Do estado Que hoje É Minas Gerais Vamos com o texto Vamos lá galera O ouro foi encontrado A princípio pelos bandeirantes paulistas Como eu falei para vocês O que gerou A interiorização Do território E levou A colonização Das atuais regiões De Minas Gerais Goiás E Mato Grosso Vamos adiante Vamos então Entender um pouco Do conflito Que surgiu Graças ali A descoberta Ou achamento Ou O encontro Por assim dizer Das Minas de ouro Nessa região Da Gerais A chamada Guerra dos Emboabas Primeiramente Vamos entender Quem eram Os Emboabas Tá gente Emboabas Nada mais eram Do que As pessoas Que vinham de fora Os forasteiros Que não eram Os bandeirantes paulistas Que eram pessoas De fora Que Digamos assim Viram a oportunidade De ganhar dinheiro E por que Emboaba Professor Porque os paulistas Os bandeirantes paulistas O apelidavam De Emboaba Que era uma árvore Que tinha Pelo Na região Na região De baixo Das pernas E a calça Vestimento Dessas pessoas Eles tinham Uma certa Protuberança Na região Da coxa Por isso Esse apelido Foi dado Pelos paulistas E qual era Professor Qual era Desse pessoal Os paulistas Os bandeirantes paulistas Julgavam-se No direito De Explorar Essa região Porque afinal de contas Eles imaginavam Professor Eu Obviamente Desbravei Me arrisquei Encontrei O ouro Então o direito De explorar o ouro Seria dos bandeirantes Obviamente Mas não foi assim Os forasteiros Chegavam Na região E isso Inevitavelmente Ocasionou Conflito Que a gente Conhece ainda Hoje Como a guerra A guerra dos emboabas Que ocorreu De 1707 A 1709 O que tem que falar Para a gente É o seguinte A descoberta De ouro Em Minas Gerais Pelos bandeirantes Paulistas Atraiu milhares De pessoas Para a região Vinda de tanto De Portugal Quanto de outras Localidades Da colônia E os paulistas Perdão Que julgavam Ter direito exclusivo Sobre as áreas Combatiam Os forasteiros Chamando-os De emboabas Com eles Disputavam Não só o ouro Mas as terras A criação de gado Administração Das vilas Enfrentando-os Em vários conflitos Armados Galera Voltando aqui Para mim Essa foi A chamada Guerra Dos emboabas Opa Estou aqui No meio Do conflito Entre os bandeirantes Paulistas Com os emboabas Os chamados Forasteiros Professor E quem ganhou Esse conflito? A gente vai ver Que essas batalhas Elas foram vencidas Predominantemente Ali pelos emboabas O que ocasionou Ali Meio que A colonização Dessa região Das regiões Que foram Tinham a predominância Ali da Do Da mineração De ouro Propriamente Dita É interessante Falar Galera É interessante Frisar Para vocês Que A princípio Quando Essas pessoas Foram Para a região Da mineração Não se preocupavam Em plantar Em vender Em criar animais Só Só se preocupavam Só se preocupavam Obviamente Em extrair O ouro Mas eu pergunto Para vocês Galera A gente come ouro Galera Não né gente O ouro É um metal precioso Mas a gente Não consegue Comer o ouro Então vocês devem Imaginar que como Ninguém se preocupou Em cultivar Ninguém se preocupou Em criar animais Ninguém se preocupou De certa forma Em fazer comércio Houve Uma crise De fome Que A partir do momento Que eles começaram A se estabilizar Eles começaram Então a cobrar Uma iniciativa Do poder central Na Na Perspectiva De melhorar A condição de vida E também De explorar o ouro E o poder Metropolitano No caso É a metrópole Lisboa Viu então A oportunidade De faturar Mais e mais E mais E mais dinheiro Galera Quando a gente imagina Assim a colonização Do Brasil A gente pensa Que foi algo Desorganizado Né gente O Brasil É o que Muitos falavam Outrora E hoje esse mito É meio que quebrado Foi uma Uma colonização Altamente organizada Galera Os portugueses Organizaram Muito bem A colonização Brasileira Para extrair O máximo De riqueza Da colônia Foi exatamente Isso que aconteceu Vocês devem imaginar Né gente Se tem muito ouro Na região Onde É a colônia Portuguesa Na América Portugal A metrópole Organizou Toda ali Uma burocracia Para extrair O máximo De riqueza Aqui Da região Voltando Contexto Vamos lá Galera Voltando A questão Dos emboabas Os emboabas Em maior número Foram vitoriosos E os paulistas Se retiraram Da região Após derrota Em 1709 Por decisão Por decisão Da coroa portuguesa Foi criada A capitania De São Paulo E Minas Gerais Separando Do Rio de Janeiro Em 1720 Houve uma nova divisão Deu origem A capitania De São Paulo E a de Minas Gerais Vocês estão vendo Que tudo era Rio de Janeiro Não havia uma divisão E a guerra dos emboabas E a disputa Pela questão Da mineração Gerou a divisão Da colônia E a criação De mais Duas capitanias Que seriam Minas Gerais E São Paulo Respectivamente Vamos lá galera Então Voltando para mim Aqui Vamos ver As consequências Do ciclo do ouro Que foram múltiplas Entre as quais A gente pode citar As seguintes Vamos lá Primeira dela O deslocamento Do eixo administrativo Colonial Para o sudeste Que outrora Pertencia ali A capital Salvador E com o ciclo Da mineração Ela passou a ser Ali no sudeste No Rio de Janeiro Vamos adiante galera Vamos lá Desenvolvimento De fazendas mistas Que produziam Gêneros agrícolas Diversos Em São Paulo E em Minas Gerais Vamos adiante gente Desenvolvimento De rotas comerciais Que interligavam Áreas distintas Da colônia Isso também Foi possível Graças a necessidade De escoamento Ali Da produção De ouro Ou é melhor Da exploração E transporte Do minério Vamos adiante gente Próximo ponto Surgiu Surgimento De modelos Artísticos E culturais Próprios Como o barroco Mineiro Galera Essa O ciclo do ouro Também Ocasionou A possibilidade Do surgimento Do barroco Gente O estilo barroco Está muito presente Nas cidades históricas Que foram ali Diretamente Influenciado Pela mineração Brasileira Vamos adiante agora Conhecer um novo ponto Vamos ver agora A questão Da conjuração Mineira Ou Inconfidência Mineira Como vocês queiram Chamar A Inconfidência Mineira Ou conjuração Mineira Foi uma tentativa De revolta Abordada Pelo governo Em 1789 Em pleno Cigo do ouro Na então Capitania De Minas Gerais No Brasil Contra Entre outros motivos A execução Da derrama E do domínio Português Vamos então Sair um pouquinho Daqui do nosso Centro de Mílias E vamos até Minas Gerais Vamos entender O que ocasionou O surgimento Dessa revolta Que ficou conhecida Como conjuração Mineira Galera A gente sabe Que existia Ali na região Da mineração Uma certa Elite mineradora Responsável Entre outras coisas Por explorar O metal precioso De fato Só que Vocês devem imaginar Que o governo Metropolitano Exigia Altos impostos Exigia Inclusive Que todo o ouro Passasse por uma Por um Por uma casa Por um órgão Chamado Casa de fundição Nessa casa de fundição O ouro era Transformado Em barra E tirado O quinto Para o imposto Devido a coroa Vamos imaginar o seguinte Que o minerador Aqui no caso Professor Ananias Vai ali A ele pertence Uma região Onde ele tem Os seus escravizados E esses escravizados Extraem o ouro Daquela região E o minerador Então melhor O burguês O membro da elite Colonial Resolve então Que tem que Embarrar o seu ouro E para embarrar O seu ouro Ele obrigatoriamente Tem que levar Casa de fundição Na casa de fundição Esse ouro É selado E esse ouro É quintado Ou seja A quinta parte Da barra de ouro Vai diretamente Para a coroa Portuguesa E esse E esse Indivíduo Esse Esse membro Da elite Colonial Era obrigado então A pagar os impostos Devidos Como muitas vezes Ele não conseguia Pagar o imposto Devido Esse imposto Ia acumulando Até chegar um dia Em que o poder Metropolitano Exigia que Todos os impostos Fossem pagos De uma vez só E essa exigência Foi chamada De derrama Beleza gente Vamos então Voltar com o texto Para a gente entender Um pouquinho mais Sobre essa questão Da inconfidência mineira Vamos lá gente Causas Nesse período Era grande A extração de ouro Principalmente Na região de Minas Gerais Os brasileiros Que encontravam o ouro Deviam pagar o quinto Ou seja 20% de todo o ouro Encontrado Acabava nos cofres Portugueses Adiante gente Vamos lá Julgando que a queda Da arrecadação De imposto Era resultado De contrabando E não do esgotamento Das minas Portugal tomava Medidas cada vez Mais duras Em 1788 A coroa Decretou O pagamento Integral E inegociável Da derrama Ou seja O acumulado De todos Os impostos Que era devido Pelas pessoas Responsáveis Pela exploração Aqui no Brasil Inclusive Com os bens Pessoais Da população Adiante Vamos lá galera Considerando Que há muitos anos Não se completava O total anual Estipulado Pela metrópole A medida Preocupou A sociedade mineira Vamos dar um parêntese Aqui Quando a gente fala Sociedade mineira A gente quer dizer A elite colonial mineira Tá gente Porque grande parte Das pessoas Que moravam Na região Das minas Elas eram Trabalhadores informais E escravizados Então quando a gente Fala de Preocupação Da sociedade mineira Entendam-se Preocupação Da elite colonial mineira Que estava Na iminência Que perdeu Seu privilégio Particularmente Os membros da elite Motivando-os A elaborar O movimento Contra o governo Português Voltando pra mim Agora galera Vamos entender A elite portuguesa Estava descontente Com a cobrança Dos impostos Então começaram A bolar Um plano Pra conseguir De fato ali Se livrar Do poder Metropolitano Vamos lá Com o texto Vamos lá galera Seus participantes Que foram chamados De inconfidentes Conheciam Os autores iluministas Olha só de novo Os iluministas Aqui fazendo parte E admiravam Os líderes Da independência Dos Estados Unidos Inspirando-se neles Para formular Seu plano Pretendiam Estaurar uma república Com sede em São João Deu Rei Criar uma universidade Em Vila Rica Tornar o serviço Militar Obrigatório E apoiar A industrialização Adotariam Como símbolo Uma bandeira Branca Com triângulo verde Com dizeres Em latim Libertas Que é seratamen Que significa ali Liberdade Ainda que tardia Trouxe pra vocês Aqui A bandeira Dos inconfidentes Do meu lado Que simbolizava Essa luta Pela liberdade Professor Quem que queria liberdade? A população brasileira Em geral? Os escravizados? As pessoas que eram Mais pobres? Não galera Era a elite Que queria se livrar Dos impostos Vamos ao texto Vamos lá galera Poucos deles Eram favoráveis Ao fim da escravidão Pois a maioria Possuíam terras Escravizadas Se desejavam romper Com o sistema Colonial português Era muito mais Para resgatar A propriedade E a autonomia Da capitania Do que para realizar Informações mais profundas Na ordem social No entanto A rebelião mineira Não chegou a acontecer Alguns de seus participantes Em troca do perdão De suas dívidas Renunciaram a revolta Denunciaram Perdão A revolta Ao governo Um dos traidores Aqui entre aspas Traidores da revolta Foi um camarada Que entrou pra história Como um dos traidores Da pátria Mas que a gente Está problematizando E vê que Essa questão É muito mais Uma questão Da elite Do que propriamente Da população Foi o tenente Coronel Joaquim Silvério Dos Reis Que entrou pra história Ali como o traidor Da pátria Vamos adiante Galera O governador Clássica Clássica Na historiografia Tradicional Brasileira Tiradentes Um dos poucos Rebeldes Que assumiu Ter liderado O movimento Recebeu a sentença De morte Foi enforcado Esquartejado No dia 21 De abril De abril Para ser o exemplo Justamente porque Não pertencia A elite colonial E o poder Metropolitano Precisava de alguém Para servir de exemplo Durante muitos anos A figura do Tiradentes Foi tratada Como se fosse Um herói nacional Um herói da pátria Mas a gente vê Que ele era Apenas um indivíduo Que também Buscava os seus Interesses pessoais Ali na revolta Vamos voltar com o texto Vamos lá galera Vamos ver um pouquinho Das consequências Dessa inconfidência A inconfidência mineira Transformou-se Em um símbolo máximo Da resistência Para os mineiros A exemplo Da guerra dos farrapos Para os gaúchos Da revolução Constitucionalista De 32 Para os paulistas A bandeira idealizada Pelos inconfidentes Foi adotada Pelo Estado de Minas Gerais E diferença Que a bandeira mineira Tem um triângulo vermelho Ao invés do verde Que era original ali Do movimento Dos inconfidentes Ok gente? Não só De inconfidência mineira Viveu os chamados Movimentos de contestação Ao poder metropolitano Outro fato Histórico Por assim dizer Aconteceu ali Na capitania Da Bahia Que foi A conjuração baiana Ou revolta Dos alfaiates Como também Entrou para a história Com essa nomenclatura Vamos ao texto Vamos lá galera Vamos entender Esse movimento Que também Entrou para a história Como um movimento De contestação Ao poder Metropolitano Vamos lá galera A conjuração baiana A conjuração baiana Também conhecida Como revolta Dos alfaiates Uma vez que Os seus líderes Exerciam Esse ofício Foi um movimento De caráter Emancipacionista Quase que não sai Ocorrido No século XVIII Na então Capitania da Bahia Que também Pertencia ali Ao Brasil Colonial Vamos adiante galera A população pobre Sofria com o aumento Do custo de vida Com escassez de alimentos E com preconceito racial As agitações Eram constantes Em 1797 Em 1798 Ocorreu vários saques E armazéns Nos comércios De Salvador Voltando para mim aqui galera Ao contrário Do que ocorreu Lá na Inconfidência Mineira A conjuração baiana Teve como seus principais Motivos Questões Sociais Tá gente Muito Muito embora Houvesse também O interesse Da exerci De Digamos assim Se libertar Do julgo português Os principais líderes Pertenciam Pertenciam As classes Menos abastadas Da sociedade Ceteropolitana Que era a cidade De Salvador Na época Vamos adiante Para ver Quais foram As causas E os ideais Que a conjuração Baiana defendia Vamos lá gente As ideias Os revoltosos Pregavam a liberdade Dos escravizados A instalação De um governo Igualitário Onde Pessoas fossem Vistas De acordo Com a capacidade E merecimentos Individuais Além da instalação De uma república Na Bahia E da liberdade De comércio Vamos então Voltando no texto Por favor Vamos então Problematizar um pouquinho O que eles queriam De fato Eles queriam A libertação Dos escravizados A instalação Do governo Igualitário Libertação Dos escravizados Governo Igualitário Onde pessoas Fossem vistas De acordo Com a capacidade De merecimento Galera Essa ideia De igualdade Ela fere ali A questão De privilégio Das elites As elites Da Bahia Não queriam Obviamente Serem tratadas Como iguais Porque eles Se julgavam Superiores Galera A sociedade Colonial Portuguesa Ou melhor Colonial brasileira Os colonos brasileiros Que viviam aqui Que pertenciam A elite Ela é pautada Em privilégio Em exploração De minorias Galera É por isso Que hoje O Brasil É considerado Um país Com racismo Estrutural Onde Muitas vezes A pessoa Não quer pagar Um salário mínimo Ou melhor Assinar a carteira De um empregado Doméstico Porque a sociedade Brasileira Ela foi construída Em cima De escravidão E de uma elite Que se julga Superior Ao restante Da sociedade Então Vocês devem imaginar Que obviamente A elite Baiana Não Não estava De acordo Com o grande Pacto das ideias Dos líderes Da conjuração Baiana Isso Obviamente Vocês vão ver Que vai ser um fator Preponderante Para esse movimento Fracassar Vamos adiante Galera Vamos lá Adiante com o texto Vamos E o aumento E o aumento Dos salários Dos soldados Tais ideias Eram divulgadas Sobretudo Pelos escritos Do soldado Luiz Gonzaga Das divirgens E panfletos De um filósofo E médico Cipriano Barata Líderes Da conjuração Baiana Vamos então Entender um pouquinho Como é que foi Essa revolta Vamos lá Galera Em 12 de agosto De 1798 O movimento Precipitou-se Quando alguns De seus membros Distribuindo panfletos Na porta das igrejas E colocando-os Nas esquinas Das cidades Alertaram As autoridades Que De pronto Reagiram Reagiram Detendo-os Tal como Na conjuração Mineira Interrogados Acabaram Deletando Os demais Envolvidos Agora eu vim aqui Galera Me transportando Diretamente Para o Brasil Colonial Mais precisamente Aqui na Praça Da Piedade Em Salvador Onde Os líderes Da conjuração Mineira Foram julgados E foram Executados Gente Aqui é uma Um ambiente Propício Lembrando que Também Juntamente Como Como Na Inconfidência Mineira Os líderes Foram Executados E o seu corpo Esquatejado Para que Servisse De exemplo Galera Era muito comum No Brasil Colonial Que Indivíduos Que pertenciam Ali Que de certa Forma De encontro Ao poder Metropolitano Que tentavam De certa Forma Lutar Pela Emancipação Política Ou Rebelar-se Contra o sistema Eles Eram Presos Julgados 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 Condenados Mortos E Seu corpo Ou Ficava Exposto Em Alguma Praça Pública Era Esquatejado E cada Pedaço Por assim Dizer Era enviado A um Ponto Da Colônia Objetivo Obviamente Que vocês Podem Imaginar Era Despertar O medo Na população E evitando Assim Que houvessem Futuras Revoltas Mas A sementinha Da emancipação Política A sementinha Da luta Pela emancipação Da colônia Em relação A sua metrópole Já havia sido Plantada E a gente vai Começar A estudar Daqui a pouco Que essa Emancipação Política Vinha de fato Acontecer Anos após Esses acontecimentos Beleza gente? Eu me despeço Por aqui E agradeço Muito a atenção De vocês Eu me despeço Eu me despeço